Ela pediu para não ser identificada. Ela disse, Val, por favor, não mencione meu nome. Eu tenho 20 anos e sempre fui católica. A minha conversão se deu, que eu considero, a partir dos 16. Mas a porta de entrada para todo esse movimento de Deus na minha vida foi a canção nova. Principalmente as pregações do Padre Léo. Tenho um imenso carinho por ele e sempre ouço as pregações. Mas aconteceu um momento de queda na minha vida. Nesse momento da juventude, eu comecei a me tornar uma jovem meio maluca. Cometer e pensar loucuras. Mas recentemente, eu provei daquele ditado, sabe, quem está de pé, cuidado para não cair. Um dia, inclusive, eu estava acompanhando Sorrindo para a Vida, meses atrás. E vocês falavam a respeito na pregação de fidelidade a Deus. Ouvi testemunhos de pessoas dizendo que estavam abandonando a traição. E eu, na minha cabeça, pensei assim, eu jamais iria trair. Mas você não imagina o que aconteceu. Sendo breve, eu partilho com vocês. Eu me relacionei com um homem casado. Ele está casado há 20 anos, ou seja, a minha idade. Eu não fui a primeira, tenho certeza disso. Mas também sei que isso não importa. Eu estava num relacionamento e indo cada vez mais. Não estava apaixonada, mas eu estava muito curiosa. E por muitas vezes, eu pensava assim, é só sexo. É só para eu ver como é. Mas eu sabia que estava errado. E começava a rezar. Continuei a ir à missa, sem comungar. Porque eu sabia que eu estava numa situação de pecado. Rezava todos os dias com a canção nova. Foi uma tentação tão forte. Foi a tentação mais forte que eu já tive. Eu até comecei a me questionar se não seria algo hereditário. Alguma maldição. Porque eu não sou fruto de um relacionamento comum. Minha mãe saiu com vários homens casados. Teve vários relacionamentos assim. Eu fui criada somente por ela. Não foi uma relação certinha da qual eu nasci. Percebia que era uma forte tentação do inimigo me arrastando para essa realidade. Mas no fundo eu já tinha experimentado a Deus. A consciência do pecado estava em mim. E era uma angústia terrível. Eu não queria mais viver aquela condição. Queria ser de Deus. Sabe, Valdênia, a questão é que eu quase pus tudo a perder. E eu fiquei pensando. E se eu tivesse tido uma gravidez? Eu nem sei o que eu faria. Mas eu peguei firme com Deus e com a canção nova. E é esse o testemunho que eu quero deixar. Eu não conseguiria, pelas minhas forças, abandonar este pecado. Tenho apenas 20 anos. Não teria condições de viver isso sozinha. Até porque eu moro sozinha. Mas foi graças à canção nova que Deus entrou na minha vida e me fez ter lucidez novamente. Resumindo, eu consegui. Abandonei esse pecado. Bloqueei ele. Busquei a confissão. Sinto que Deus está comigo novamente. Vocês são essenciais na minha vida. Porque vão me colocando no caminho certo todas as vezes que às vezes eu penso em desviar. Amo profundamente vocês. Amo muito a Paula, o Márcio, todos desta bancada. Vocês são maravilhosos. Quero agradecer por me ajudar nesta caminhada e nesse propósito de viver a castidade. Deus abençoe. E ela escreveu, meus irmãos. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Você que está ouvindo. Quantos de nós aqui temos filhos nessa idade? Muito jovem, né? Escute o testemunho desta moça que serve para os nossos jovens mas servem para mulheres adultas, para homens adultos. Casados. Casados. O poder que a palavra tem, a palavra de Deus tem de nos libertar de transformar as nossas realidades de nos devolver ao caminho certo. Por que ir para o caminho certo? Porque o caminho errado leva a morte espiritual leva a morte emocional quanta gente aqui está aí afundada em tristezas profundas em depressão porque pegar um caminho assim mas não encontrar pelo meio da estrada uma oportunidade de mudar essa rota de se converter.